Somos servos leais de Deus E amigos de todos sem exceção Nossa vida é o amor, a fé e a oração Nosso amor é pregar Jesus Nosso lema é o amor que vem da luz Nossa mente é levar a salvação Desprovadores ao serviço do rei E defensores da justiça e do bem Nossos valores de obediência a Deus Nos levam bem alto A caminho do céu Somos servos leais de Deus E amigos de todos sem exceção Nossa vida é o amor, a fé e a oração Nosso amor é pregar Jesus Nosso lema é o amor que vem da luz Nossa mente é levar a salvação Desprovadores ao serviço do rei E defensores da justiça e do bem Nossos valores de obediência a Deus Nos levam bem alto Desprovadores ao serviço do rei E defensores da justiça e do bem Nossos valores de obediência a Deus Nos levam bem alto A caminho do céu Nesta vida há encontros Que gostamos de marcar Com amigos e queridos Para vir e conversar Há encontros importantes Que nem penso em faltar Mas o mais feliz de todos É o que me faz sonhar Um encontro matado Com Jesus na eternidade É meu sonho a cada dia Tô correndo me abraçar Um abraço apertado De emoção e alegria Que me diz que manda o Filho Te encontrar aqui Nesta vida Nesta vida há encontros Que gostamos de marcar Com amigos e queridos Para vir e conversar Há encontros importantes Que nem penso em faltar Sous-titrage Société Radio-Canada O que é isso?